Juntinhos! Você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vem aqui comigo que eu tenho dica do Agora Premiado. Sabe quando tu quer ficar bonita? Sabe, cansou de ser morena? De vez em quando eu canso de ser morena, aí eu pinto meu cabelo escondido, vivo ao nascimento, né? Você que tá aí do outro lado, quer ser louro, ser loura, porque na Carol Beauty Center atende homem e mulher, tá aqui o canal, ó. Especialista em louro, Carol Beauty Center é especialista em louro. Você tá com o cabelo ruim, tá querendo ficar loura, mas quer ficar loura diva, o teu lugar é Carol Beauty Center. Carol Beauty Center tem dois endereços. Tem ali do lado do iShopping e tem na Galeria do Carrefour. Foi lá na Galeria do Carrefour que eu fui, arrumei meu cabelo lá, ficou muito show, fiz ali uma hidratação. Na minha época eu chamava de massagem, mas não é mais massagem, é hidratação. Dizer massagem entrega a idade. Então nada de massagem, é hidratação que você faz lá na Carol, além de pintar o cabelo, cortar, faz unha, faz maquiagem. Todos os serviços pra ficar muito mais linda, você encontra lá na Carol Beauty Center. E atende meninos e meninas também. Então fica esperto você que tem do outro lado e é muito fácil participar. 3307-3950. Quando eu ligar, você não vai dizer alô, você vai dizer Carol Beauty Center, porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Ok? Repita! Tá tentado, né, Giseu? Carol Beauty Center, porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. 12 horas e 12 minutos, você que tem do outro lado. Chegou aquela hora em que eu digo pra Giseu, capricha nessa sirene. Giseu, que a gente vai trazer uma informação pra você. Um homem foi encontrado esquartejado na Avenida das Torres, dentro de um saco plástico. Que vai trazer as informações pra gente, é Juscelio Paiva aqui na tela. Juscelio. Foi isso mesmo, o Marcel Asmar, o mototaxista, que passava aqui pela Avenida Natan Xavier, na zona norte da capital, encontrou o corpo de um homem esquartejado. O corpo foi encontrado em dois sacos plásticos, um aqui na entrada da rua, aqui no Novo Aleixo, na entrada da Natan Xavier, que dá acesso aqui também à colônia japonesa. Aqui neste saco, está o tronco do corpo do homem, que até o momento não foi identificado pela polícia. Em outro saco, o mototaxista localizou a cabeça e também estavam os outros membros, os braços também e outras partes do corpo do homem. Foi no início da manhã, por volta aí das 6h45 da manhã, quando o mototaxista, segundo ele, iria deixar a mulher em outro bairro aqui da capital, quando visualizou os sacos e, com a ajuda de outros homens, perceberam que se tratava de um corpo esquartejado. O mototaxista aqui, o Wagner Souza, você visualizou primeiro aqui o corpo. Como é que foi isso, Wagner? Na verdade, por volta das 5h45, quando eu passei aqui nessa Avenida das Flores, para ir até na União Tonis, ao voltar, já deparei com dois motoqueiros, observando esse saco e a gente parou para ver que era um corpo de um homem esquartejado de 30, 32 anos, acho que seria mais ou menos assim, depois que a gente viu ali a outra parte. E aí, na hora, ia passando uma viatura do outro lado, onde foi acionada, a viatura chegou e realmente já ficou um espanto, né? Pôs mais um corpo numa segunda-feira já encontrado. E aí, indo para ali, tirando dois sacos, o policial foi até ali próximo dessa mata e acabou encontrando também mais dois sacos, um saco hospitalar branco e um outro preto, que o preto estava com a cabeça e os braços, já na parte do branco que está ali, a parte das pernas, né? Estão por lá. Muito obrigado, Wagner. Então, Marcelo, a suspeita aí é que o corpo tenha sido somente desovado aqui nesta área aqui da colônia japonesa. O Instituto Médico Legal está no local, juntamente com a perícia aí, para refazer aí os procedimentos, né? Da polícia civil, as pessoas também começaram a se aglomerar. Nós estamos indo agora para a segunda parte. Neste outro saco plástico que o Mototaki Sexta citou, foi encontrado também a cabeça, os braços e as pernas do homem, né? No início do mês, aí também foi encontrado um corpo esquartejado aqui na Cidade de Deus, também na zona norte da capital. O corpo de um homem já foi, inclusive, identificado, né? Mas é um caso aí, depois do massacre que ocorreu no Compagio, os corpos esquartejados começaram a ficar mais frequentes aqui na capital. Então, esse caso deve ser investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. E os policiais da 27ª Companhia Interativa Comunitária também estiveram no local, né? Para preservar aqui. Mas realmente se aglomerou uma grande quantidade de pessoas aqui no local onde o homem foi encontrado. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva, mais um crime trágico, né? A gente sai da capital, 12 horas e 15 minutos e vai lá para Parintins, onde o Tadeu de Souza traz informações sobre o suspeito de ter matado uma travesti lá na ilha na semana passada e outros detalhes de polícia também. É destaque de polícia lá de Parintins, na tela com o Tadeu de Souza. Tadeu. Alô, amigos do programa da comunidade. A polícia civil já identificou o acusado, o suspeito de ter morto, o travesti conhecido como Paula Fernandes. Este rapaz aqui, ele está sendo procurado aqui pela polícia. A reportagem está na tela do agora. A polícia de Parintins divulgou nesta manhã a fotografia de Francinaldo Rocha Ferreira. Ele é acusado de ter morto com mais de 10 facadas o travesti Luiz Eduardo Ferreira dos Santos, 35 anos, conhecido como Diana e Paula Fernandes. O crime aconteceu no final de semana e revoltou a população parintinense. E na madrugada de hoje, ladrões arrombaram mais uma loja aqui na cidade de Parintins. E durante um forte temporal que desabou sobre a cidade nesta madrugada, a filial de uma loja de eletrodomésticos situada no bairro de Javieira, zona sul da cidade, foi arrombada. Os ladrões levaram televisores e outros objetos. O prejuízo ultrapassa a casa dos 10 mil reais. No estúdio da TV em Tempo em Parintins, Tadeu de Souza para o programa Agora. Obrigada, Tadeu de Souza. Choveu forte também lá em Parintins, 10 mil reais o prejuízo. Acabou que você aproveita que está chovendo, o tempo está desconexo ali, trazendo prejuízo. E como se não bastasse o prejuízo do tempo, ainda tem o prejuízo do roubo. 10 mil reais para um comércio na ilha é um prejuízo enorme. 10 mil reais é um prejuízo aqui na capital? Imagina lá na ilha, lá em Parintins, onde a pessoa vive lá do comércio e tem que fazer ali o comércio sustento da sua família inteira. Então a gente trouxe aí destaque de polícia para você que está acompanhando o programa da comunidade lá de Parintins. Agora, põe de novo a foto do... Tem como puxar rapidinho, Cris, a foto do suspeito lá da ilha, lá de Parintins, porque ele não foi encontrado. E é extremamente importante, a pessoa que está acompanhando o programa da comunidade em Parintins, tem que fazer... Está aqui, ó. Esse homem não foi encontrado ainda. Ele é o suspeito de ter matado a Paula Fernandes, que é uma travesti lá da ilha que foi morta e esfaqueada. Ele ainda não foi encontrado. O que é que vai acontecer? Você vai ligar para o 181. 181 é o telefone para contato para você que está aí do outro lado denunciar e não precisa se identificar. Esse aqui é o importante. Não precisa se identificar. Entrega o homem porque é muito melhor do que você, esse homem, ficar aí devendo isso para a sociedade parintinense. São 12 horas e 18 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, Vamos trazer informações sobre o presídio de Presidente Figueiredo, lá no interior do estado. O dia da visita teve que ser mudado. Por quê? Por causa da questão de que era dia de domingo. Domingo é um dia que a cidade recebe muitas visitas, recebe muitos turistas e foi modificado esse dia de visita para sábado. E também por causa do sistema prisional, que todo está em crise. Teve muitas ocorrências também em vários municípios da cidade aí, por causa do que aconteceu aqui na capital e a segurança também na ilha, por ser na ilha já, para Presidente Figueiredo, por ser um local de alto turismo, de muitas pessoas que visitam por causa das cachoeiras, a segurança foi redobrada e também porque é próximo aqui da nossa capital. Vamos acompanhar a reportagem aqui na tela. Tudo que os familiares levavam para detentos eram revistados. Homens e crianças eram revistados com detector de metal. O sábado foi bastante movimentado na única delegacia de Presidente Figueiredo. Isso porque o dia de visita mudou. A mudança de domingo para sábado é em questão que o município, no final de semana, nós temos muitos turistas ali na cidade e no domingo, geralmente, em função de alguns eventos que ocorrem no sábado à noite, as policiais são empregados em maiores números e por isso nós temos um déficit menor no domingo de manhã. Então, por isso, foi alterada a data para o sábado de manhã. Devido à crise carcerária nos presídios, muitos familiares estão preocupados. Eles temem que os parentes presos na delegacia sejam transferidos, apesar da superlotação. A população carcerária aqui do 37º DIP abriga hoje 23 detentos, sendo 22 homens e uma mulher. Desses, 5 estão condenados pela justiça e 16 estão em regime provisório. Segundo o delegado, 2 detentos foram transferidos para presídios de Manaus e 9 foram soltos esta semana. Essa semana teve algumas decisões, alguns processos foram analisados pelo juiz da comarca e alguns detentos foram colocados em liberdade, em liberdade provisória. A delegacia de Presidente Figueiredo possui duas celas com capacidade para 4 detentos cada uma, mas hoje abriga 11 em cada. Na semana passada, uma revista foi feita e a polícia encontrou celulares, armas e drogas. E olha só, gente, a gente sai de lá de Presidente Figueiredo, região metropolitana, e vem aqui para a cidade. As visitas aqui nos nossos presídios na capital estavam suspensas, desde o massacre, onde 56 pessoas morreram no Copage e outros 4 morreram lá na unidade prisional do Puraquecuara. Então, quem está preso no centro de detenção provisória já pode receber visita de familiares. E teve confusão de novo. Vamos acompanhar aqui a reportagem na tela? Foi o dia de matar a saudade. A ansiedade de ser um dos primeiros a entrar na cadeia era tanta que alguns familiares passaram a madrugada aqui. Depois de 20 dias, as visitas voltaram ao normal no centro de detenção provisória masculino e feminino. As filas se formaram à beira da BR-174. Mas as reclamações dos familiares continuaram. Eu falo uma coisa e falo outra. É um tumulto todo. Aí todo mundo se perde, corre para um lado e entra a gente furando fila. Houve discussão entre os parentes dos presos e os funcionários da CEAP. O que tem que organizar é o povo e é daqui de vocês que tem que organizar o povo. Nós estamos tentando organizar. A visita, olha, desde sete horas está começando a entrar pessoas, tá? Desde sete horas. Quanto mais vocês ficarem agoniados, é pior para a gente. O motivo foi porque o acesso agora ao centro está mais rigoroso. Só podiam entrar pessoas cadastradas e três por cada detento. Quem estiver com o nome cadastrado vai poder entrar. Mesmo que for companheira e tiver a identidade, mas não estiver no cadastro, não vai poder entrar. E os tipos de roupas também foram motivos para deixar familiar do lado de fora. Só pode entrar de leg, não pode entrar de calça jeans. E muita gente não sabia. Sério, por quê? E muita gente não sabia. Por causa que pode entrar qualquer coisa na calça. Não tem atenção nisso. Só pode. Agora a Secretaria de Administração Penitenciária vai analisar o clima dentro das demais unidades prisionais que ficam aqui no quilômetro 8. A possibilidade das visitas voltarem ao normal nessas prisões. Enquanto isso, os militares da Força Nacional, Polícia Militar e Rodoviária continuam no reforço da segurança em frente do ramal que dá acesso ao Compage, CDP e IPAT. Olha só, gente. São 12 horas e 22 minutos e depois desse fim de semana de visitas, no domingo o Compage recebeu uma outra revista e mais uma vez aconteceram apreensões de facas, munições e celulares. Quem vai trazer as informações para a gente é a Priscila Mello. Priscila. É isso mesmo. A revista foi feita nos quatro pavilhões da unidade prisional Anísio Jobim. Foram encontrados 26 celulares, 19 munições de calibre .80 e uma munição de calibre .40. Um serrote também foi encontrado, três alicates e tesouras, oito facas, além de chips para celulares, pendrives e até uma pulseira de saída de visitantes. Segundo o secretário da CEAP, o objetivo da revista é para intensificar a fiscalização e a retirada de materiais ilícitos. A revista foi feita pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária e a Polícia Militar. Priscila Mello para o Agora. Obrigada, Priscila. Só para informar você que está aí do outro lado, que o Ivan acabou de me trazer aqui, de esclarecer para mim, a gente viu aí, acompanhou a visita que foi retomada no Centro de Detenção Provisória e a revista aconteceu no Complexo Penitenciário Anísio Jobim. E sem a visita ter sido retomada no Compage, já está desse jeito, não tem sossego, né? A gente está aqui com o Hilton. Tudo bom, Hilton? Boa tarde. Tudo bem, Márcia. Não parece que não tem trégua. Quanto mais trabalho, é um trabalho de enxugar gelo que o pessoal está fazendo, tirando, fazendo revista. Tira material, volta material. Tira arma, volta arma. Tira faca, volta faca. Como é que fica isso? O importante nesse momento, Márcia, é o controle da situação. Porque resolver mesmo, só vai resolver com aquelas mudanças que nós já conversamos estrutural. Mas até lá, não podemos deixar que aconteça o que aconteceu em outros estados. Então, o controle tem que ser permanente. Então, a nova administração está fazendo o quê? Em convênio direto com a Secretaria de Segurança Pública, principalmente com a Polícia Militar, vai ser isso mesmo, vai ser liberado. Uma parte faz a visita. CDTP hoje, amanhã o feminino, depois... Porque não pode abrir, porque senão perde o controle. Então, liberou a primeira parte. Teve a visita, ótimo. Tranca, revista. Para a semana, outro pavilhão. E assim, até que se resolva de vez, que é o quê? Com mudança estrutural. Até lá, tem que ser desse jeito mesmo. Fez a revista, libera. Na outra semana, libera o outro pavilhão. Libera o feminino, depois libera o masculino. E assim sucessivamente. O importante é manter o controle. Agora, manter o controle, a gente vê, olha, um serrote mesmo. Porque esse pessoal quer serrote dentro de uma... Para que que é isso aí, né? Não digo nem se é chip, celular. É para isso mesmo. Para que que a pessoa usa o serrote? Para isso mesmo. Então, falando, mas não vou dizer não o que que é, não. Como é que estão as recapturas de quem fugiu, está foragido? Como é que está esse número? Estivemos aqui a semana passada, estava em 80. 88. E agora, naquele dia que nós lançamos aqui, os zap dos foragidos, né? Então... Bombou. Bombou. O que que acontece? Você manda a foto, como foi o caso daqueles dois na ponta dele. Agora, mais recaptura pela CAOP, mais a Secretaria de Inteligência... Foram recaptura dos dois na ponta negra? Foram dois na ponta negra daquele. Então, você coloca aqui, senão vamos ter aí o zap. O pessoal foi para a ponta negra, foi? Já estamos em 88. Ou seja, é uma questão de perseverança. Você vai informando, nós vamos prendendo. Você vai informando, nós vamos prendendo. Tem aqueles 30 que vão se apresentar, né? Que devem ir para outros presídios e tal, porque eles estão com medo de chegar e... E as quadrilhas... E até isso tem. O cara, às vezes, quer sair da criminalidade, quer sair da bandidagem, os outros não deixam. Porque fica ameaçando a família aqui fora. Nós já estamos em 88, né? E hoje, inclusive, trouxemos fotos, né? Daqueles considerados mais perigosos. Nós vamos mostrar aqui com exclusividade. Fotos mesmo, fotos recentes. Que ainda estão foragidos. Para que você ajude. A população tem colaborado muito. Quando não liga o 81, agora com o zap do foragido, né? Com o disco e denúncia, que é o 94124431, ajude a recuperar mais um. Coloca aqui na tarde, eu vou botar, Vanessa. É. Nós temos aí, daqui a pouco ela vai mostrar. Olha só esse aí, por exemplo. Esse Gregório. Olha só. Ele é considerado o tal de Mano. Então, é importante. Olha bem, o rosto dele está assim. Não está igual aquela foto lá, que tirou há dois, três anos atrás. Então, você conhece o Mano, que viu ele alugando um quarto, escondido na casa de alguém. Você manda um zap, diz a rua direitinho que a equipe vai lá. Ele não dorme, né? Ele fica o dia dormindo. Então, na hora que está dormindo, a gente vai lá e segura. E põe ele para dormir de novo. É o Mano G. Volta de novo para dormir na penitenciária, né? Tem outros aí, Olê? L. Diablo, olha aí. Olha só. Nelson Garfinha. É uma figura diferente. Você vê, olha. Só o rostinho dele já assusta, né? Mas ele vai voltar para onde merece. Então, olha só. Você aqui, ouviu? Passe um zap. Olha, ele está aqui na rua. Colombiano, né? Está sempre jogando sinuca. Ele gosta de jogar sinuca. Mas olha, tem corajito. Fica jogando sinuca. É, bonazinho e tal. Tem mais aí? Tem outro? Tem outro. Vamos mostrando. A gente tem quantos aí que a gente vai colocar? Sete. Esse aí é outro perigoso também, né? Olha o pivete. Pivete. Entendeu? Ele pode tirar a barba, ele pode estar de boné, ele pode estar, não entendeu? Pode ficar só de bigode porque eles vão mudando. Mas são figuras diferentes. Você olha que eles... Ele não anda normal. Veja bem aí, Olê. Arimatea façanha do nascimento. Pô, ainda tem nascimento? Conhecido como façanha. Olha só essa figura. Esse é o único mal nascido que teve, né? Diferente. Você pode ver que ele tem um rosto diferente. Ele não é mais pro índio. Ele é muito mais claro. Então, esses detalhes é bom você observar na hora de ajudar. Mais um aí. Elton Parinti Chaves. Deve ter raspado esse cascão dele aí já, viu? Mais outro. Alexandre Formigosa Borges. Também é de alta periculosidade, está foragido. Bruno Almeida Colares. Está com olho no rosto. Esse Bruno usa de violência. Então, Bruno, você pode verificar que dizia o César Lombroso, né? A cara de psicopata dele. Pode verificar. Olho fundo. Eles nunca olham no rosto da gente. Estão sempre de cabeça baixa. Pode verificar. Esse é muito perigoso, Bruno. Muito perigoso. Tem mais algum aí? Você já sabe que tem que ligar o 181. Você não se identifica. E também tem o telefone do WhatsApp. Francisco Diego dos Anjos do Albuquerque. Esse é o último. Esse aí é meio vaidoso, né? Tem uma mexinha ali, né? É, estiloso. Mas isso com uma arma na mão... Fica uma violência, né? É, violência. Todos esses aqui estão foragidos ainda. São pessoas de alta preclusidade. O WhatsApp para contato... Diz mais uma vez o WhatsApp para contato aí. 9-4-12-4-4-3-1. Esse é o WhatsApp oficial do sistema de segurança. 9-4-12-4-4-3-1. 3-1. Isso. Olha ali, ó. Tá aí, ó. Para você fazer a foto e dizer onde é que está o caboclo. Precisa mais nada. E não se preocupa com a identidade. Oito já foram recuperados só no lançamento. Só no WhatsApp. A partir do lançamento aqui no Agora. Então, se tornou agora o Zap oficial do foragido. Zap do foragido. Zap do foragido. Zap do foragido. 9-4-12-4-4-4-3-1. Ajude a recapturar mais um. Ok. E agora o barco? Nós temos um barco aí de segurança também? Com o Amazonas fazendo escola. Por que que está... Pessoal, fique tranquilo. A cidade está sob controle. 50% de homicídio em relação à semana passada. Você vai verificar esse barco? O governador determinou. A partir de abril já vai estar nas águas o quê? A delegacia, a DENARC vai trabalhar. O FERA vai junto. A Polícia Federal. A Polícia Civil. Tudo no barco só. E o apoio das forças armadas. Por quê? A inteligência levanta. Você tem um problema na calha? Nós vamos ter um policiamento lá. Que é isso que o governo do estado está defendendo. E levou para o presidente Temer e já foi aprovado. Só que tem que ter estrutura. Tá certo? Então, quando chegar uma operação, chega toda a equipe. Está lá o secretário de segurança, olha. Vistou com o governador do estado. Então, esse barco é o primeiro de vários, né? Seria o projeto piloto, né? Para juntar a base da federal. Vai o lado social, mas vai também o braço armado da repressão. Com o apoio das forças armadas. Tem que ir, né? Tem que ir. E tem que ser lá na entrada. É o governador do estado. Não adianta a gente ficar aqui combatendo o tráfico se a entrada é lá nos rios, né? Então, o combate vai ser feito lá. Já iniciaram essas obras. O secretário mais bate, né? Que é justamente essa tríplice fronteira. O acesso que o pessoal dessa facção de sopa de eletrinha, que é aqui do norte, que tem acesso justamente a esses rios. E esse barco vai vir com certeza para ajudar a coibir esse acesso que essas pessoas têm. Porque o judiciário, qual a novidade? É que o judiciário do Ministério Público, enquanto a equipe já está indo, já está expelindo o mandato de busca e a prensão. Isso. Vão ter quatro xadrez lá atrás. Já prende logo na hora também. E isso já não vai deixar na cidade. Então, ele já vem guardadinho, né? Devido a guarda, vão ter quatro xadrez, vão pegar aproximadamente 80 e 100 presos no próprio barco. E por falar em presos, como é que foi o balanço de homicídios do fim de semana? Final de semana, nós tivemos seis homicídios. Mas não vamos contar dois, porque você lê no seu agora, de hoje, olha aqui, ó. Apenas 50 centavos, só o que interessa. Assaltante morre em troca de tiro. Se você parar o veículo na hora que a Rocam ligar a sirene, a força tápica, não tem problema nenhum. Então, reagiu, então houve duas trocas de tiro e dois morreram. Então, vamos contabilizar a morte de quatro cidadãos. Então, como foram seis a semana passada, teve uma redução de 50%. Esses dois não entram na contabilidade, porque reagiu contra o Estado. E se reagir contra o Estado, é melhor que morra o bandido que morra o policial. Obrigada, Hilton. De nada, Márcio, até a próxima. São 12 horas e 31 minutos, mas tu fica aqui com a gente, que a gente vai chamar o Fred. Fala pra Juliana, fica tranquila, que ela tá levando. Juliana, calma, Juliana, a cantora que entra daqui a pouco. Juliana vai entrar daqui a pouquinho aqui, vai dar tudo certo, viu? Obrigada, viu, Hilton. De nada, Márcio, um abraço e até quarta-feira. Olha, 12 horas e 32 minutos, a gente vai voltar com o Fred Rocha, que tá lá no Nova Vitória, mais uma área de risco. E a gente vai olhar pra ele, a gente vai vê-lo, vai falar com ele agora, que tá lá, justamente pegando as informações. Fred, é contigo. Marcelo Asmar, voltamos a falar mais uma vez aqui, direto da Zona Leste, no Nova Vitória, acompanhando o drama das famílias aqui. Eu falei anteriormente que tinha pessoas que compraram casas aqui, no caso, esta aqui, ó. Esta casa aqui do seu Osvaldo, na época o senhor comprou por quanto esse terreno? Na época foi 6 mil, 6 mil reais. Depois o senhor construiu? Construí, mas a gente ficou em baile de lona aqui pra construir isso, entendeu? Foi, a gente fez aquele esforço mesmo, sofreu demais. Aquela situação que a gente falou, né, anteriormente, de que as pessoas entraram aqui, demarcaram as terras e venderam de forma irregular. Tem aqui o documento que ele foi no cartório e conseguiu o documento e também a Defensoria Pública já entrou em defesa aqui das pessoas. Este documento aqui é da Defensoria Pública. Em suma, ele fala que realmente não tem como ter urbanização aqui neste local pra essas pessoas, porque é uma área próxima de recurso hídrico. No entanto, o próprio documento diz que a Prefeitura precisa tirar essas pessoas e colocá-las em outro lugar urbanizado. Enquanto isso, eles vão ficar aqui com os documentos à espera de que isso aconteça. A Defesa Civil e a Secretaria de Assistência Social estiveram pela manhã aqui para acelerar o processo das pessoas que foram atingidas por conta do deslizamento de um barranco na noite de ontem aqui no bairro. E a gente fica na expectativa de que a situação de todas as pessoas daqui sejam resolvidas o mais breve possível. Eu volto com você ao estúdio, Marcelo Asmar. Obrigada, Fred Rocha. Está aí mais uma vez a denúncia da comunidade, principalmente dos moradores lá do Nova Vitória. Posso chamar o intervalo, diretor? São 12 horas e 33 minutos, a gente vai para o rápido intervalo. Tem surpresa ainda nesta edição do programa da comunidade. Sai daí não, hein? Tem surpresa ainda nesta edição do programa da comunidade. Tem surpresa ainda nesta edição do programa da comunidade. E aí E aí E aí E aí E aí E aí